Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de seguida galera, estamos de volta aqui no GTA V de PS3, vamos lá jogar uma corridinha aqui velho, GHG, vamos lá, o cara me chamou aí, sei que tá começando meio assim na pressa né, vamos lá, testar a minha primeira corrida aqui em vídeo com meus íris né, vamos lá velho, dá uma espiral maluca que eu vi ali, não sei se esse cara já fez a corrida né, vamos lá, ele vai ganhar aqui de mim nessa, não vai não, achei que era só reto, beleza, mano, tem tempo pra encontrar uma corrida na hora velho, vamos lá então, vai tá o oziraço aqui, vamos ver se vai ficar de corridinha, mano comecei muito na pressa, que eu peguei o lá pra gravar aqui já estava preparando a sessão eu posso me ferrei aqui para um passo eles é muito bom fazer curva mas nunca lá na hora que vou ter vantagem assim no chão vai ser aqui mas curvinha chegou o errei o visto ele também errou né velho errei a entradinha ali vamos lá vamos lá vamos lá restaura mano o grupo restaurar em cara também tem um monte meio longe né a hora ah bem mole eu fui fazer a curva eu saí do prédio nem sei quantas voltas que é essa aqui bicho mas a gente indica do esquema já e aí 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 complicou agora em velho caraca mano não tô conseguindo bater no contêiner velho que entrar reto não vai dar para entrar ver ele foi o respeito e não restaurou tá aí mas ele agora ele não conseguiu eu vou para mim menos embarazado para ver se eu consigo mas não errei para não errar a entrada né e aí e isso e agora vai filho e aí ae carma passei e agora vai passar também quer ver e que o salzarado passou não beleza vamos lá tudo safe hein velho boa o que vocês acharam não usiram galera quando agora e nem vi quantas voltas que era velho será duas três e vamos lá e aí e isso aí eu não sei na estrutura será meio automático lá porque eu me senti me senti um pouco sendo levado na casa eu acho que era automático sim velho sem automático mesmo bom chegamos aqui na estrutura de novo vamos lá a de prima acho que eu consegui hein velho olha lá eu tenho automático ali uh passei de primeira hein se os íris é muito louco ah o cara saiu velho eu caí em pé ainda o cara saiu mano eu ri de kit o louco hein bicho o que é isso são 15 e volta mano o cara é maluco ah 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 mano esse cara é maluco velho falta 15 e volta ah vou fazer só uma só essa então para desculpar a passagem primeiro aí eu termino o vídeo beleza eu nem tinha visto o cara 15 mano opa se eu conseguir passar de primeira sou bichão mesmo nossa a habilidade do meu zíri está no máximo e tá estragando fácil né botei o zíri com a corda do comando mano olha lá meia automático não que o cara não tá conseguindo velho opa caiu lá de cima que feio hein cara o cara da rigi kit complicado mas bom galera então isso ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito mano isso ajuda bastante tá é o cara da rigi kit aí sei pelo menos se eu tivesse na corrida eu ia jogar até o final as 15 e volta eu jogava pra mim tipo assim não importa muito tá ligado mas pô o cara da rigi kit mano que feio a gente ainda tá ficando chato de jogar mano ps3 por causa disso toda vez que eu vou gravar não só quando eu vou gravar mas quando jogo normal também os cara dão muito rigi kit né e por isso que eu gostaria que entrasse mais gente né no serviço mas como não foi o que eu chamei é perdoável mano mas então é isso valeu falou e até a próxima galera fui até mais tchau 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 Tchau, tchau.